Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar Infelizmente perdemos mais um cantor A notícia foi dada com destaque por vários veículos da imprensa A gente vai trazer todos os detalhes dessa informação que acaba de chegar Claro, desde já desejando nosso sentimento, seus amigos e familiares desse artista Antes um recado rápido para você que não está inscrito no canal Para fazer isso é só clicar no botão vermelho da inscrição E você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges Triste notícia que infelizmente acaba de chegar aos 85 anos Perdeu a vida um grande cantor A causa da perda dele ainda não foi revelada A gente está falando do cantor Sil Johnson Um dos maiores artistas aí do mundo Ele além de ser um grande cantor também era um bom instrumentista Muito triste Te encontro na próxima conexão